Boa tarde a todos e a todas. Está reaberta a sessão. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de discussão única e em votação, projeto de lei 5.064 de autoria da deputada Zeidã, que determina o tombamento do tamoio futebol clube por interesse social, histórico e cultural. Do estado do Rio de Janeiro. O deputado Jaumir está comunicando aqui que ainda estão com um problema no Zoom. Queria consultar aí o departamento técnico se o pessoal está conseguindo ou não entrar pelo Zoom. Não está conseguindo? Então, só vai poder participar da sessão, por enquanto, quem está presente no plenário. Eu estou presente, consegui entrar. Está presente no Zoom. O deputado Samuel conseguiu entrar. O quê? Ok. Então, eu estou recebendo a comunicação que o problema foi resolvido agora. Pedir a todos e todas que acessem pelo Zoom. Que tentem, nós vamos aguardar um pouco para que todos possam se conectar e participar da sessão. E que está sendo solicitado que a todos que dêem a presença novamente, que a presença dada outrora não está valendo. Não está validada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Mônica. Boa tarde, Chico. Boa tarde. Já registrei a presença novamente, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputada Chico. Deputada Lucinha, só um minuto. Estou com dificuldade da presença, mas a assessoria está tentando ajudar. Da sua, presidente? É, não estou conseguindo a presença. Está registrada a presença da deputada também? Presidente, questão de ordem. O senhor pode me informar se a minha presença está registrada? Espera aí. Está registrada, deputada. Presidente, Rodrigo Amorim, presente, por favor. Rodrigo Amorim, Chico Machado, Mônica Francisco, Samuel Malafaia, subtenente Bernardo, Adriana Baltazar. Bem-vindo, deputada Adriana. Deputada Dani Monteiro, também chegando. Boa tarde, Dani. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Vamos ver se chega mais alguém. O presença está confirmado, presidente? Não ouviu. O presença está confirmado? Está confirmado, está confirmado. Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Quem está falando? Não está aparecendo. Tenente? Marcelo Cabelereiro. Marcelo Cabelereiro. Sua foto não tinha aparecido ainda, Marcelo. Não apareceu. Boa tarde, Amil. Estou aqui, por favor, regista a minha presença. Está registrado. Meu presente. Está. Anuncie. Então, vamos começar a sessão. Anuncie. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 5.064, de 21, de autoria deputada Zeidã, que determina o tombamento do Tamoio Futebol Clube por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Apareceres das... Pois não, não. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Márcio Pacheco. Eu tive um... Senhor presidente, eu conversei com a deputada Zeidã, que me apontou, que é autora do projeto, a importância por ela defendida nessa questão. A emenda é de autoria do deputado Jaumir, que também fez uma questão a respeito deste mesmo tema e que defende opinião diversa da autora. Senhor presidente, nós... Eu queria pedir solicitar a vossa excelência. Eu tentei falar com a autora hoje, conversei um pouco com o deputado Jaumir. Repito, ambos têm opiniões divergentes, mas muito contundentes a respeito do tema, que no meu entendimento carece de que seja mais aprofundado e na presença dos deputados. E eu queria solicitar a vossa excelência que esse projeto fosse retirado da pauta para maior discussão na próxima semana, com o quórum ampliado, com a presença dos deputados. Eu entendo que, repito, dois deputados que defendem o mesmo tema com posições absolutamente antagônicas e acho que seria necessário que os dois fizessem ampla defesa de suas posições para melhor entendimento do colegiado. Eu queria solicitar a vossa excelência que retirasse esse projeto da pauta. Está bem, a presidência acolhe o pedido de vossa excelência e vamos insistir no contato com a deputada Zeidão. Um minuto, deputado Luiz Paulo. É sobre o tema, a questão de ordem é sobre o tema. Está bom. Então, questão de ordem do deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu estou lendo aqui o projeto. Autoria da deputada Zeidão. O projeto só tem uma autora, não tem dois autores. Está escrito aqui. O deputado Anqueta, que está presente, está ali. Não, desculpe, Jalmir. Desculpe. O deputado Jalmir, que está aqui presente, fez uma emenda supressiva ao artigo 1º. Emenda supressiva, mutila o projeto. Não é só a deputada Zeidão e o deputado Jalmir que têm opinião sobre esse projeto. A grande maioria que está aqui também tem. porque, apesar de eu não ser filho de São Gonçalo, quem de nós que faz política, que já não teve no Clube Tamoio? Quem de nós? Até a V. Excelência, que é, tem como um forte reduto eleitoral, o Norte e o Noroeste Fluminense. Já morei em São Gonçalo, quase perto do tamanho. Mas também... Questão de ordem, presidente, Rodrigo Amorim. Mas também... Questão de ordem também, presidente. Minuto. Mas, V. Excelência, como sabe que Niterói foi a capital do antigo Estado do Rio, também Niterói e São Gonçalo. Então, todos nós temos opinião sobre esse tema. Eu gostaria de apoiar o projeto da deputada Zeidão, porque eu não queria ver o Tamoio acabar. Não queria ver. Apesar de que aqueles que defendem vão dizer que já acabou, que todos os clubes estão liquidados, que não têm mais saído. Mas exatamente o local da divergência é esse aqui. A democracia é exatamente isso. Eu não estou reclamando o senhor tirar de pauta, não. Eu não só não acato. O projeto não é do governo. Se fosse do governo, o líder quer tirar de pauta. Bom. Eu acato a sua decisão, mas eu... Não pelos modos e meios que estão sendo dito. V. Excelência tem razão. Eu vou dar a palavra. Apesar de ter as questões de ordem, eu vou... Já está anotada a questão de ordem, deputado Amorim. Deputada Marta Rocha. Deputada Mônica. Deputado Calmir. Tem mais algum deputado? Deputado Calmir também. Vou dar essas questões de ordem. Depois a gente decide, pela presidência, se retira ou não. Mas vamos ouvir a todos que a colocação do deputado Luiz Paulo reforça o que todos nós pensamos. Que o tema merece debate e merece direito amplo dessa exposição para que as pessoas e os outros deputados que têm menos relação com esse projeto possam ter o entendimento e votar com o melhor conhecimento de causa. O deputado Rodrigo Amorim. Questão de ordem. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Marta Rocha, enquanto o deputado Rodrigo Amorim se prepara lá. Florel Salema também pediu a palavra aí, presidente. Carlos Mink também, presidente. Desculpe, espera só um pouquinho, deputada Marta. Então, Carlos Mink e Salema também. Deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu, inicialmente, quero registrar aqui a presença do vereador Romário, do PCdoB, e quero, enquanto militante do PDT, dizer o quanto nós fomos procurados no nosso gabinete pela população de São Gonçalo, aplaudindo a iniciativa desse projeto. O que nós estamos tratando aqui, no que se refere ao Clube Tamoios, é mais do que a representação que possa ter esse clube na vida da sua cidade. Na verdade, eu acho que esse clube tem uma representação histórica e política na vida de todos aqueles que militam no Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, senhor presidente, é óbvio que as pessoas têm o direito de apresentar os seus projetos e nós temos o direito de emendar, mas há um hábito nesta casa, que é a emenda, como bem disse o deputado Luiz Paulo, era de... Utila o projeto. Então, quando nós não concordamos com aquela ideia, o que nos cabe fazer aqui é debater e, através do diálogo, proceder ao convencimento e, ao final, dar o nosso voto, seja a favor ou seja contra, e não mutilar um projeto e descaracterizar a natureza desse projeto. O que nós estamos discutindo aqui também é que essa é, provavelmente, a última área nobre daquela cidade, de valor econômico altíssimo. E, talvez, o município pudesse fazer um outro gesto, quem sabe, de incorporar aquele espaço e criaria um grande centro cultural, criaria um grande equipamento de proteção a mulheres, às crianças vítimas de violência sexual, discutir ali a questão da intolerância. Então, eu lamento profundamente que não haja esse olhar de aproveitar aquele espaço e colocar ali um grande equipamento de defesa da população vulnerável, um grande equipamento que represente a cidadania. Então, feitas essas considerações, eu quero aqui agradecer a presença do vereador Romário nessa casa, mostrando seu compromisso com o tema e deixar o nosso abraço ao povo de São Gonçalo, na certeza que nós estaremos aqui lutando para a aprovação do projeto na forma que ele foi apresentado pela deputada Zaidan. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, a sua aposta está? Está, a palavra é sua, deputado. Senhor presidente, quero cumprimentar, cumprimentar a V. Exª, cumprimentar todos os colegas, dizer que as palavras do deputado Luiz Paulo são muito precisas. Na realidade, ele é muito assertivo quando diz sobre a necessidade de discutirmos um projeto tão relevante para o município de São Gonçalo, que saia para o estado do Rio de Janeiro, num ambiente democrático, de plena discussão. Eu, como membro titular da CCJ, a gente tem levado em consideração em todo o projeto que visa algum tipo de tombamento, e a gente sabe, como bem disse a deputada Marta Rocha, que é a última área, digamos assim, de relevante valor comercial e também de valor cultural no município de São Gonçalo. Eu sinto que esse processo, ele exigia, ele talvez tivesse uma exigência maior de discussão no âmbito das comissões, sobretudo da CCJ. Não é incomum que nós, no âmbito da CCJ, aprovemos inúmeros processos similares, a diligência, a baixa diligência para o INEPAC, por exemplo, e outros jogos para emitir parecer, no caso a cultura, ou mesmo as comissões de esporte. Enfim, é um projeto que, salvo o melhor juízo, não tem que ser debatido numa quarta-feira de cinzas. A gente sabe que a casa está com o quórum reduzido, com o volume de parlamentares que tivemos problemas agora com o Zoom, nem todos que tinham dado presença inicialmente regressaram. É um projeto que envolve diversos fatores e que merece uma discussão mais ampla por parte do parlamento. Por isso aqui eu faço coro ao pedido inicial feito pelo deputado Márcio Pacheco, no sentido de trazermos, o compromisso de trazermos o projeto à pauta na semana que vem, para que os líderes possam fazer o encaminhamento necessário, para que a gente possa abrir, num momento de pauta mais curta, exatamente o processo de discussão mais amplo, em que os encaminhamentos pelas lideranças possam ser feitos, em que deputados que são favoráveis ou contrários ao projeto, aqui já surge uma terceira via. A deputada Marta Rocha, muito assertivamente também, fala da possibilidade de definirmos o espaço para aproveito de alguma aplicação de alguma política pública. Enfim, é um projeto que não deve ser discutido em caráter de urgência numa quarta-feira de cinza, salvo o melhor juízo, salvo a vontade da presidência. Agora, o meu encaminhamento é ter no sentido que a gente tire o projeto de pauta e possa fazer a discussão necessária, tal qual fazemos em outros momentos, oportunamente na CCJ, até ouvindo parecer de órgãos externos, como o INEPAC, por exemplo. Então, fica aqui o meu pleito, para que a gente possa, a exemplo do que fez o deputado Marcio Pacheco, encaminhar a deliberação de Vossa Excelência, que seja retirado de pauta e na próxima semana a gente possa fazer e promover a discussão necessária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Questão de ordem, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. Primeiro, parabenizar a casa e mesmo que não tenhamos um quórum muito alto, a gente tem um quórum qualificadíssimo e muito relevante. Por isso, eu tenho, a meu ver, a opinião de que quem está aqui tem capacidade de discutir um projeto como esse, que assim como mencionou a deputada Marta Rocha, nós também fomos procuradas por diversas pessoas, diversos cidadãos e cidadãs do município de São Gonçalo, falando reiteradamente da relevância afetiva daquele espaço. A gente já tem uma história no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, que foi a capital, de destruir os nossos lugares de memória. A gente tem um exemplo muito interessante, que foi o Palácio Monroe, por exemplo, que foi demolido na gestão do então ex-presidente da ditadura, Ernesto Geisel. E hoje, ali onde foi o Palácio Monroe, que era a sede do Senado Federal, logo depois ali do prédio do Odeon, virou um estacionamento. Então, a gente tem uma série de aberrações a princípio, porque é o bota abaixo, vamos demolir, sem uma discussão mais ampla. Só que, nesse sentido, que a autora tenha produzido essa peça de lei, a partir do clamor da população, assim como todos os deputados e deputadas aqui, produzem, não só das suas mentes brilhantes, mas em consonância com a população. Então, o tamoio é um lugar de memória, tem uma relação afetiva, precisa ser recuperado. É um debate interessante, por exemplo, sobre os grandes clubes da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que, em sua maioria, eram espaços de convivência fundamentais para as famílias. Então, é um debate que essa casa precisa fazer, como tantos outros que afetam a vida do cidadão fluminense, da cidadã fluminense. E esse debate também traz à luz uma questão. Quando, por exemplo, nós emendamos projetos, eu penso que emendar um projeto de um colega, de uma colega, sempre deve ter como premissa melhorar esse projeto, deixá-lo cada vez melhor, incorporar a ele elementos que o façam cada vez mais eficaz na sua incidência. Agora, emendar um projeto para mutilar, isso vem acontecendo de forma muito recorrente nessa casa, é muito, muito, muito triste de ver numa casa tão qualificada como essa. Pegar um projeto de lei, que é construído a partir de diálogo com a sociedade. Mutilar o projeto, por razão qual eu não sei, é muito ruim. E eu só discordo de que a gente tenha que tirá-lo. Nós já estamos discutindo a necessidade de que esse projeto seja votado. Eu não sei se a deputada Zeidã está na sessão, se ela está no Zoom, mas eu gostaria de saber se a autora autorizou a retirada de pauta do projeto. Fiquei com essa dúvida. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Mônica, com a palavra do deputado Jaumir. Eu estou inscrito também, não é, presidente? Deputado Carlos Mink, que é depois do Valdeck, depois do Jaumir e o Valdeck, depois Vossa Excelência. Deputado Alucinha também. Presidente, obrigado. Então, deputado Flávio Serafini também, presidente, por favor. Serafini, só um minutinho então antes do Jaumir. Serafini, mais alguém? Então, com a palavra do deputado Jaumir. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Presidente, minha mãe fala um ditado muito certo. Quem sabe a quentura da panela é a colher que mexe. Com todo o respeito aos demais deputados que se pronunciaram e que me antecederam, com todo o respeito à deputada autora do projeto, com todo o respeito a todos aqueles que, no primeiro momento, são a favor desse tombamento a nível estadual. Em 2014, em 2014, o Clube Tamoio de São Gonçalo foi leiloado, leiloado, porque havia dívidas, milhões de dívidas trabalhistas. Então, a Justiça do Trabalho determinou, a Justiça do Trabalho determinou exatamente isso, determinou o leilão. Foi comprado. Em 2017, eu já estava como vereador de primeiro mandato. Eu fui a favor do tombamento, sim. Eu fui a favor do tombamento na época. Só o que aconteceu, presidente? O que aconteceu? O clube ficou durante cinco anos abandonado, depois do tombamento de 2017, aumentando todas as dívidas trabalhistas e ninguém, em qualquer momento, tomou alguma atitude. Eu moro na cidade, eu sou vereador licenciado, estou como suplente aqui, eu sou vereador licenciado de segundo mandato. Eu sei os problemas, eu durmo na cidade todos os dias, eu sei os problemas que a cidade de São Gonçalo tem. Outro ponto importante em relação a essa questão, por que eu entrei com a emenda supressiva? Primeiro, que faz parte do processo legislativo e está previsto no nosso regimento, porque eu não concordo 100% com o projeto, eu discordo 100% com esse projeto, uma vez que houve um destombamento na semana passada retrasada por parte da Câmara Municipal de São Gonçalo. Foi tombado em 2017 e foi destombado recentemente. E eu entendo que isso é um interesse municipal respeito aos deputados que discursaram aqui no sentido de que a população está procurando, etc., mas a população, acredito que São Gonçalo não tenha procurado os vereadores ou não tenha conseguido convencer, porque a votação foi 14 a 7 ou 14 a 8, se eu não me engano, pelo destombamento. Outra coisa importante no projeto da deputada é que eu respeito a deputada. A gente vive no Estado Democrático de Direito, a gente precisa respeitar o posicionamento de cada um. Agora, tem um ponto importante. Aquilo ali não é um bem público, é um bem privado. É um bem privado. Vai você tentar entrar lá sem ser sócio? Se você vai entrar, se você vai utilizar, se vai usufruir. Então, outro ponto importante, nós estamos há dois anos vivendo uma pandemia. São Gonçalo, para quem não sabe, é conhecido como uma cidade dormitório. São Gonçalo é conhecida como uma cidade dormitório. a empregabilidade na cidade, falta a empregabilidade na cidade. O povo com excelência sai de madrugada para trabalhar em Niterói, para trabalhar no Rio de Janeiro. Aí você vai manter um clube que passou por um processo judicial, determinação judicial, e nós vamos questionar a determinação judicial. Nós vamos, como deputados, hoje, questionar uma decisão dos nossos colegas vereadores que foram coerentes no sentido do estombamento justamente porque se encontra abandonado, dentre outras coisas que eu não posso falar aqui, o que está acontecendo dentro daquele clube. Dentre outras questões que eu não posso falar aqui, que eu posso colocar a minha vida em risco. Coisas sérias que acontecem ali dentro. Então, mais uma vez, respeito o posicionamento de cada um, mas está sendo equivocado, equivocado o posicionamento de alguns deputados no sentido de querer tratar de um assunto que não conhece na pele, que não conhece verdadeiramente. Como eu repito, sou vereador de dois mandatos na cidade de São Gonçalo, estou há nove meses como deputado suplente, e eu vivo os problemas da cidade todos os dias. Estou vereador licenciado em abril desse ano, mês que vem eu estou voltando para a Câmara de Vereadores. Então, esse é o meu ponto de vista, respeito o posicionamento de todos aqui, mas está sendo equivocado tombar algo que já foi destombado, onde na minha concepção é de interesse municipal, onde aquele local não interessa o que forem fazer ali aquelas pessoas que compraram, que são os verdadeiros donos, que compraram através de uma decisão judicial, mas eu tenho certeza que vai gerar empregabilidade, vai gerar empregabilidade daquele povo gonsaliense que é um povo tão sofrido. Repito, eu como vereador em 2017 fui a favor do tombamento, mas se passaram cinco anos e o clube continua abandonado, é no estado de degradação, ah, mas tem deputados que defendem a desapropriação, isso é uma decisão do executivo, aqui a gente está discutindo a questão do projeto de lei de tombamento ou destombamento, o que eu quero dizer para vocês, vocês que são deputados que estão me escutando, eu moro na cidade, eu jamais iria com todo respeito tentar me envolver ou tentar entrar com o processo de tombamento com um projeto de lei na sua cidade de Itaperuna porque eu não conheço a realidade de lá, eu não sou de lá, eu não conheço a realidade de Itaperuna. Então, exatamente isso, fui massacrado, estou sendo massacrado nas redes sociais, não é pela população não, porque nós fizemos uma enquete, se você entrar lá na página do São Gonçalo vai mudar, 90% da população de São Gonçalo é a favor do destombamento, porque o povo quer emprego, o povo quer comer, o povo está passando fome, o povo quer empregabilidade e repito, aquele local não é público, é privado, é privado e foi leloado em 2014. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Jalmir, com a palavra... Eu queria me inscrever, por favor. Deputada Rejane? Deputada Rejane? Enfermeira Rejane? É, está bom. Espera aí, depois do Flávio Serafim, daqui a pouco eu vou dar a ordem. Com a palavra, deputado Valdeck. Deputado Valdeck. Valdeck, só um minutinho antes, eu vou falar a lista aqui, para a gente encerrar. Vamos encerrar as inscrições. Quem quiser se inscrever para esse projeto, a gente encerra agora. Depois é o deputado Carlos Mink, depois o coronel Salema, deputado Átila, deputada Lucinha, deputado Serafine, deputada enfermeira Rejane. Deputada Renata Souza. Mais algum deputado ou deputado se inscrever? Não, então as inscrições estão encerradas, para a gente dar prosseguimento. Deputado Valdeck. Deputado Jair Bittencourt, que preside esta ordem do dia. Eu quero, naturalmente, participar desse debate, como já tenho feito. Eu usei a tribuna na semana passada para abordar esse tema. Tenho acompanhado também o debate em outros ambientes. E, de saída, é importante deixar claro isso logo, mas já sabemos disso, isso não é um debate partidário. Não tem nenhuma questão partidária envolvida aqui. Esse é um debate importante sobre um equipamento muito tradicional na cidade de São Gonçalo, o Clube Tamoio, lugar de convivência social das famílias, lugar de célebres atividades esportivas, lugar também de grandes atos políticos, inclusive na época do antigo Estado do Rio de Janeiro, e lugar, enfim, de grandes acontecimentos culturais, sociais, como o baile de debutantes, abertura oficial do Carnaval, enfim, não é um lugar qualquer. Não é um lugar qualquer. Por isso que está gerando uma controvérsia que merece ser aprofundada o destino do Clube Tamoio. O que fazer do Clube Tamoio? Eu, em relação ao que disse o deputado Jaumir Júnior, que eu ouvi com atenção e que respeito muito, tem dois aspectos que eu quero aqui pontuar. evidentemente que nós podemos, como parlamentares, apresentar emendas aos projetos, emendas dos mais variados, com os mais variados conteúdos, deputada Lucinha. Agora, eu acho que perturba essas emendas que, na verdade, têm única e exclusivamente o propósito de desmontar todo o projeto. eu acho que você pode e deve ser contundente no debate, apresentar emendas com outras alternativas, com outras possibilidades, mas tem emendas que não constroem nada, tem apenas um caráter destrutivo em relação ao projeto original. Essa é uma observação, embora o deputado tenha razão, ele pode apresentar as emendas e, de fato, isso não é antirregimental. E o segundo aspecto, eu quero lembrar, também com respeito ao deputado Jaumir Júnior, que o município de São Gonçalo, aliás, para nosso orgulho, integra o território do Estado do Rio de Janeiro. Então, é da alçada, é da jurisdição da Assembleia Legislativa opinar sobre qualquer tema que diga respeito a São Gonçalo, como sobre qualquer tema que diga respeito à sua querida Itaperuna, à Niterói, à Varriçai, à Petrópolis, enfim, porque todos esses municípios integram o Estado do Rio de Janeiro e nós somos uma casa de representação popular do Estado do Rio de Janeiro e de seus municípios. Isso dito, eu ouvi também, no iniciozinho, após a leitura do projeto, a ponderação do líder do governo, o deputado Márcio Pacheco. Quero lembrar, deputado Jair Bittencourt, que nós temos 52 deputados e deputadas presentes na sessão. É o que nos indica, deputado Jair Bittencourt, o painel eletrônico aqui. Essa sessão não está esvaziada. Nós temos 52%, nós temos 70% de deputados presentes na sessão, conforme aponta que o nosso painel eletrônico. Essa matéria passou pela CCJ, que emitiu o parecer pela constitucionalidade do projeto. Então, assim, a retirada do projeto da pauta é ainda mais perturbadora, porque a autora do projeto não está presente. Não está presente na sessão. E não há uma sessão esvaziada, não. Nenhum problema de aprofundar o debate e a discussão do projeto, mas essa sessão não está esvaziada. Ao contrário, nós já tivemos aqui sessões, deputada Marta Rocha, com um quórum bem menor, com um quórum bem inferior. Deputada Tiaju, que preside várias vezes as sessões também. Então, não temos problema de quórum, não temos problema de presença na sessão. Agora, o debate que é importante fazer não é se a Câmara de São Gonçalo tem razão ou não tem razão. Não estamos aqui para fazer juízo dos votos prevalentes da Câmara Municipal de São Gonçalo. Nós estamos aqui para discutir qual é o melhor destino para a população de São Gonçalo, para esta área, ali no Zé Garoto, na região central de São Gonçalo, que é talvez a última grande área em escala ali naquela região. Então, tem que ter muito cuidado sobre o que nós vamos fazer com ela, mesmo que o destino não seja a retomada do clube, e, pelo visto, as condições parecem não ser favoráveis, mas é preciso saber o que vai ser feito. Por exemplo, a ideia da desapropriação daquela área, seja pela prefeitura, seja pelo Estado, para que aqui passe a ter lugar, por exemplo, um grande parque público com atividades culturais, esportivas, ou seja, que relembrem um pouco a vocação do que era o tamoio, é uma ideia pertinente, é uma ideia válida. Daí a proposta de tombamento. O tombamento não indica o que vai ser feito da área. O tombamento é uma proteção, é uma salvaguarda para que nós tenhamos, antes que aquilo seja demolido, antes que vá abaixo, nós temos uma proteção, uma salvaguarda para discutirmos melhor qual é o melhor destino, qual é a mais adequada função ou adequação daquela área tão importante, tão estratégica, tão central em São Gonçalo. Estamos falando de um município que não é um município qualquer. Muitas vezes a gente fala de São Gonçalo, e vou concluir, Jair, porque São Gonçalo, o segundo colégio eleitoral do Estado, São Gonçalo não é importante só por isso, não. Não é só importante por sua população. São Gonçalo tem uma grande história no Rio de Janeiro, na política, na cultura, na economia, no século passado, nos anos 60 e 70, era Manchester Fluminense, dada a pujança das suas atividades industriais. Então, assim, estamos tratando de um município muito importante, muito estratégico, para o Estado e para a nossa região metropolitana, para o leste fluminense em particular, e por isso, eu acho que merece o máximo de cuidado em relação ao que vai ser feito do Clube Tamoio naquele município. Obrigado, deputado Valdeck. Com a palavra, deputado Carlos Mink. presidente democrático, que prazer vê-lo aí. Muito boa tarde. Bacana que você está promovendo também esse debate importante sobre um tema que não é só de São Gonçalo, é um tema da Assembleia se preocupando com o município, com a questão cultural, com o clube tradicional, mesmo ouvindo todas as considerações sobre a história desse clube, os problemas da justiça e a questão do leilão e da Câmara de Vereadores, mas é claro que a Assembleia Legislativa não pode se omitir. Então, eu também quero me pronunciar na linha do deputado Luiz Paulo, da deputada Marta Rocha, do deputado Valdeck, Carneiro. Então, eu também fui procurado por moradores de São Gonçalo e eu também tenho uma atuação junto com o deputado Romário, com o vereador Romário Regis, que está acompanhando essa sessão e que já participou de várias audiências públicas conosco, no mandato, inclusive uma, uma semana atrás sobre o assassinato do Durval em São Gonçalo, um trabalhador que foi assassinado com três tiros no peito, o Romário Regis está acompanhando isso junto com o Daniel, que é advogado do nosso mandato, na audiência pública sobre isso, participaram ativamente a deputada Mônica Francisco, que está acompanhando aqui essa audiência, essa sessão da LERJ, e a deputada Renata Souza. Bem, então, eu quero dizer também, como falou o deputado Luiz Paulo, o deputado Valdeck, a deputada Marta, eu não moro em São Gonçalo, mas estive centenas de vezes em São Gonçalo, inclusive no Clube Tamoios, discutindo questões da Baía de Guanabara e várias outras, discutindo na Universo, inclusive quando nós acabamos com o lixão de São Gonçalo, quando fizemos audiência pública para fazer a estação de tratamento Alcântara, a segunda estação de tratamento de esgoto em São Gonçalo e frequentava muito o Colum Bandeia quando era a sede do Batalhão Florestal. Eu conheço bastante São Gonçalo aonde abundam questões ambientais, questões sociais, questões, infelizmente, de violência como essa que vitimou o Durval. Foi assassinado por alguém que achava que ele era bandido, um vizinho dele, um sargento da Marinha. Bem, presidente, o projeto é importante da deputada Zeidã. Também acho que não cabe desfigurar um projeto com uma emenda supressiva do artigo 1 do Caput, faça outra emenda ou vote em caminho a votação contra, vote contra. Eu acho que há argumentos, o deputado levantou aqui questões que, claro, que têm relevância, não são irrelevantes. A questão de ampliar o debate pode ser uma saída também. A questão do tombamento também tem outras conotações. Pode ter um intuito da Câmara ou do Executivo de São Gonçalo, junto com quem adquiriu o imóvel, fazer um uso múltiplo, determinar, é um clube grande, que uma parte seja de interesse cultural ou até de interesse à questão das mulheres, como levantou a deputada Marta Rocha, ou de vários outros temas que eu levantaria à questão ambiental, que é uma questão que eu atuo muito e que é vital para São Gonçalo. Vital. É um dos municípios que mais sofre com a poluição, com a degradação ambiental, apesar dos avanços obtidos. Então, presidente, eu queria dizer o seguinte, o projeto é relevante, não pode ser desqualificado, a deputada Zaidan tem que falar sobre o assunto, não sei se ela já está acompanhando conosco aqui, mas nós apoiamos a preocupação da deputada Zaidan e a preocupação de vários vereadores, inclusive do Romário Reyes, que está acompanhando essa sessão. Portanto, eu acho que a gente pode encontrar um caminho do meio, um caminho do meio, claro, ninguém quer que fique uma área completamente ociosa, abandonada, como foi dito aqui, mas entre um uso puramente comercial ou da especulação imobiliária e um uso que contemple também a questão cultural das mulheres, a questão ambiental, eu sempre iria por esse caminho do meio, que essa discussão nos ajude a avançar nesse sentido que seguramente é o sentido pretendido pela deputada Zaidan, que é combativa e conhece a região e por vários vereadores, inclusive o Romário Regis. Então, esse é o sentido da minha intervenção, presidente. Obrigado, deputado Carlos Mink. Queria pedir licença ao deputado Coronel Sanema e deputado Rátila para passar a palavra para a deputada Lucinha que pediu pedir uma prioridade que ela tem um compromisso e precisa sair. Então, quero pedir aos deputados com a palavra a deputada Lucinha. Todos concordam que estão em votamento? Permaneçam como estão. Bem, o que eu queria é primeiro esclarecer que a deputada Zaidan não está aqui conosco. não só ela como vários outros deputados. Dizer que o projeto que está em pauta tem que ser votado. Nós temos um coro aí de 57 deputados presentes. Se está na pauta, o projeto tem que ser votado. Até porque quando o líder do governo pede para retirar o projeto de pauta, eu fico preocupada porque amanhã ou depois tem um projeto meu que está em pauta e o líder do governo por não concordar pede para retirar de pauta sem a presença do autor. nós não costumamos fazer isso. Geralmente, quando se retira um projeto de pauta, é de comum acordo com o autor do projeto. Se o projeto está na pauta, deputado Luiz Paulo, se o projeto está na pauta, é de ofício ser votado. E nós temos um coro aí de 58 presentes, então, não vejo dificuldade nenhuma. Escutei já aqui a posição do deputado que foi vereador do estado de São Gonçalo, ele tem todo direito legítimo se contrapor. Agora, o que nós não podemos aceitar é que colegas vêm fazer emenda supressiva que descaracteriza totalmente o projeto, que não acrescenta em nada. Eu discordo totalmente dessa questão de fazer emenda supressiva. E por muitas vezes o líder do governo às vezes faz esse tipo de manobra, que prejudiciu a todo o parlamento. Eu não concordo com esse tipo de situação. é legítimo por parte do deputado que está aqui, que foi vereador de São Gonçalo, colocar a posição dele. Mas também acho corretíssimo a por parte do deputado Azeidão, que já está nessa casa há bastante tempo, por defender o tombamento do Clube de Tamões, por entender que aquele pode ser um espaço cultural e de lazer para a população de São Gonçalo, que não tem nada. O que São Gonçalo tem hoje? Praticamente nada. É um município muito pobre, muito carente, que parece muito com muitos municípios que tem na Baixada Fluminense. E eu posso dizer porque eu estou aqui nessa casa no terceiro mandato. Jardim Catarina não surgiu de ontem, não é isso, Luiz Paulo? Jardim Catarina já existe desde a década de 90, que é uma das maiores comunidades pobres do município de São Gonçalo. E quando se fala que tombar o tombamento do Tamões é importante, é importante sim, se você for dar um caráter cultural de lazer para a população de São Gonçalo. Então eu queria me expor desta forma e dizer que não está correto por parte do líder e do governo querer retirar projeto de pauta sem a presença do autor. No mínimo, o autor tem que estar presente. Eu queria... Porque senão vai virar moda. Eu fui citado, presidente. Sim, pode... Você foi citado, você vai poder falar, Marcio. Aqui o espaço é democrático. Você pode falar quantas vezes você quiser. Deixa a deputada Lucinha terminar que eu te passo a palavra. Não, eu até gostaria de ouvi-lo o deputado Márcio Pacheco, porque eu tenho um compromisso, como eu falei na Nação Oeste, eu não sou de faltar nem de me atrasar aqui nunca, estou sem presente, mas eu acho que o deputado acho que está correto deixar para o próximo. Deputado, líder do governo, Márcio Pacheco, não fique nervoso, só não quero que diga que o líder do governo tem todos os poderes na casa quando na verdade não tem. Aqui é o parlamento, se o projeto está em pauta, vamos votar. A deputada Zaidan não está presente, mas o projeto é dela e é legítimo e é correto. Deputado, só o que o deputado Márcio foi citado, depois ele, vossa excelência... Negativo, negativo. Se vossa excelência consultar aí o regimento interno, não é o fato. Toda pessoa citada, então para de todo mundo discursar. Deputado, deputado Átila Nunes, primeiro deputado coronel Salema, depois vossa excelência, deputado Márcio fala posteriormente. Deputado coronel Salema, Boa tarde a todos, agradeço as felicitações pela passagem do aniversário no dia de hoje, o convite já está aí no grupo para o dia 19, para as comemorações, mas esse debate também é interessante, eu vi que todo mundo tem alguma história com São Gonçalo, como quando fala do tema Polícia Militar, também todo mundo tem um tema com a Polícia Militar, mas a gente tem histórico ali, nós ocupávamos há um tempo atrás a fazenda Colu Bandê, já foi sede ali do Batalhão da Polícia Rodoviária, já foi sede da antiga, o Batalhão Florestal e depois de um tempo quando a Polícia Militar saiu de lá, aquele patrimônio foi delapidado, a gente hoje reocupou com o CEPANA, que é o Comando da Polícia Ambiental hoje em dia, o Arneodanta está se desdobrando lá para fazer as obras naquele local sem ajuda de ninguém, só a Polícia Militar fazendo as obras e o cara para o vento e vamos embora. O Tamuio foi a mesma coisa, ficou um tempão essa questão judicial, bateu o martelo, os adquirentes lá são pessoas que investem na cidade há mais de 30 anos, uma família tradicional e agora, depois a Câmara agora está fazendo o destombamento, o projeto é justo da deputada Zaidan, a gente tem que debater, foi a proposta do deputado Márcio Pacheco, acho que é interessante trazer todas as questões à baila aí para o pessoal entender realmente o que está se passando ali. Eu acho que o, ali, não sei se o clube, o clube em si não consegue se reerguer sozinho, infelizmente a realidade é essa por causa dessas questões trabalhistas que já foram decididas na justiça do trabalho, mas o espaço que pode ser ocupado, o ginásio está sendo ocupado por um clube que está explorando aquilo ali como área esportiva, tem várias atividades esportivas, o restante do clube é que não, então até o adquirente lá, acho que até autorizou que permanecesse mesmo o contrato sendo feito pós decisão judicial, então acho que o debate sim é importante, essa audiência pública, o debate que seja, protelar um pouco esse projeto aí, mesmo com a deputada Zaidano estando presente, eu entendi a proposta do Márcio, ele fez como, não como líder do governo, mas como membro da CCJ, como deputado interessado também em saber o que está se passando ali na, lá na cidade, o Jalmir já levantou algumas questões, o Valdeck também acrescentou bastante, o Mink, todo mundo que está falando não está falando alguma coisa, então por isso que tem que haver o debate, acho interessante sim o projeto sair de pauta, não que seja contrário ao projeto, não, a gente tem que debater para ver o que pode ser feito de melhor, se vai tombar, tombar para quê? Para ficar aquele elefante branco lá no centro da cidade, não tem lógica, se houver projetos para lá, propostas que possam ser executadas, senão vai ficar igual a Sérgio vai fazer na Colo Bandir, quem for lá ver vai testar, até o teto da capela foi raspado achando que era ouro, portais foram jogados fora, tinha um lago, piscina, tudo lá foi destruído, então se não tiver uma ocupação, infelizmente vai ficar ali aquilo ali abandonado, vai virar um espaço para a preocupação de outras pessoas, uma Cracolândia, não sei, se o investidor tem interesse ali, realmente vai constatar que vai gerar emprego, vai ocupar aquela área, pode até fazer o espaço cultural dentro do projeto dele, aí sim a gente pode entrar nesse debate e ver o que vai fazer, se vai ser a prefeitura, o Estado ou o próprio empreendedor, a gente apresentar as nossas sugestões para fazer o melhor ocupação naquele espaço, do jeito que está que infelizmente não tem como ficar mais quatro, cinco anos numa discussão que não vai levar a nada e vai cada vez mais delapidar o patrimônio que infelizmente é um espaço histórico, todo mundo sabe aí, a gente foi falado já nas aberturas dos grandes carnavais, eu participei de alguns grandes eventos ali até recentemente, mas foi na tentativa de salvar o clube, mas em termos de associações ali não tem como, se não for pelo poder público, é uma iniciativa privada e vamos... acho que é interessante, tá? Uma participação de todos nós aí, então obrigado de uma vez aqueles que lembraram do meu aniversário hoje aí, 19, eu conto com vocês todos lá para celebrar. Cada um. Obrigado, presidente. Parabéns, colonel Salema, aniversariante do dia e convidando a todos aí para o sábado uma feijoada na Viradouro, estava no grupo, vamos ver se der, nós vamos dar uma passada lá. Com a palavra, deputado Atila Nunes. Senhor presidente, pela segunda vez em menos de dez dias, nós testemunhamos aqui a apresentação de emendas suprissivas que mutilam, principalmente o artigo primeiro, mutilam integralmente um projeto de lei. Quer dizer, o projeto... não existe projeto. Eu entendi, eu estava vendo o discurso do deputado Jalmir, que mora em São Gonçalo e conhece bem a situação de São Gonçalo. O Clube Tamoio eu estive há muito tempo atrás e realmente eles, hoje é um clube absolutamente decadente, sem nenhum tipo de futuro. Eu acho que até é muito interessante, muito bonito, muito poético, dizendo que você pode transformar o Clube Tamoio em um centro de esportes da prefeitura, praças, isso tudo aí é muito bonito, mas todos nós sabemos que a prefeitura de São Gonçalo não tem um níquel para tocar um projeto dessa envergadura. O deputado Jalmir, eu queria atenção do deputado Jalmir, que é vereador e votou pelo destombamento do Clube Tamoio. As casas políticas, sejam as câmaras dos vereadores, sejam as assembleias legislativas, elas têm uma vantagem, elas permitem que as opiniões conflitantes, por favor, contra, busquem um caminho conciliatório. Então, deputado Jalmir, eu estou pedindo a atenção de vossa excelência, se pudesse até se aproximar para eu não ficar de costas com a presidência, é o seguinte, é bem provável que os senhores vereadores que destombaram o Clube, ao invés aqui na Assembleia, nós tombarmos o clube, até porque a gente não pode negar que o Clube Tamoio pertence à vida intramuros da população de São Gonçalo, é muito específico, e nós sabemos que todos os projetos de tombamento, quando não é alguma coisa assim histórica, uma ruína, uma igreja, um negócio assim mais, a gente sabe que vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Canecão no Rio de Janeiro, isto é, vai ficar lá apodrecendo e nada será feito. Entretanto, eu não sei exatamente, acho que é uma empresa de varejo que deseja comprar o Clube Tamoio, não é isso? Me parece que é isso. Não é possível que não se haja uma solução conciliatória que a empresa explore, faça, compre, mas, em um acordo com a Prefeitura e com a Câmara dos Vereadores, com todos presentes, nesse projeto sejam resguardadas algumas das atividades principais do Clube Tamoio. Isso foi feito no prédio da Rua da Assembleia 10, onde existia a Universidade Cândido Mendes, antiquíssima, antiquíssima, e lá construíram o Espigão, mas mantiveram no mesmo local, no subsolo, algo parecido, a Universidade Cândido Mendes, cujo patriarca, inclusive, faleceu há uma semana atrás. A emenda supressiva não é culpa sua, o senhor queria, evidentemente, impedir o tombamento, mas eu quero, mais uma vez, ressalvar, pena que a Milena hoje não está, eu estou preparando uma emenda, proibindo, terminantemente, dentro do regimento interno, que se apresentem emendas supressivas que mutilhem integralmente o projeto. Não é culpa sua, não, deputado Jalmir, o senhor recorreu ao que está no regimento e é isso aí. Mas, na semana passada, teve um episódio exatamente igual, onde o deputado Felipe Soares, da Igreja Internacional do, não sei, acho que é do Reino de Deus, sei lá, Internacional, Intergalática, não sei, da Graça, deputado, para terminar, suprimiu os dois artigos, os dois únicos artigos do projeto, do Valdeck e do Luiz Paulo, o que é um deboche, e eu ia falar molecagem, mas não vou falar isso não, que é muito forte, mas é o deboche, você tem dois artigos, suprima-se o artigo primeiro, suprima-se o artigo segundo, ora, deixa o projeto vir aqui, discute, crie obstáculos, empurra com a barriga, não, emenda, faz, briga, etc., mobiliza os colegas, agora, você simplesmente suprimir os artigos, é um comportamento que fere os autores do projeto. Senhor presidente, eu encerro aqui, apenas observação, espero que o deputado Jalmir leve para os colegas dele, na Câmara dos Vereadores, talvez um grande acordo, deputado, fosse o futuro interessado, não sei quem é, do clube Tamuio, conseguir compor junto, manter as atividades para a população de São Gonçalo, esportivas, etc., e ao mesmo tempo, ele desenvolveu o negócio dele. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Átila Nunes. Com a palavra, deputado Serafim, Flávio Serafim. Obrigado, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. serei breve, mas quero também também ter uma questão de ordem, me posicionando sobre esse tema, porque acho que esse não é um debate qualquer. O Clube Tamuio é um clube que tem, um clube centenário, que tem indiscutível valor histórico e cultural para o Estado do Rio de Janeiro, tendo sido durante décadas, a referência de abertura do Carnaval no nosso Estado e cumprindo um papel importante de referência do ponto de vista do azer e da cultura para o município de São Gonçalo e para todo o Estado do Rio de Janeiro. Eu quero discordar muito aqui do deputado Jalmir, que disse que quem mora em São Gonçalo é o que pode opinar sobre esse assunto. Eu discordo. São Gonçalo é a segunda maior cidade do Estado. É uma cidade que é importante para toda a população fluminense. É uma cidade fundamental e é uma cidade que sofre. É uma cidade que tem poucas áreas de lazer, é uma cidade que tem poucas áreas verdes de preservação, de cultura e a gente não pode obviamente ver que um clube que tem uma tradição centenária nesse município, que é uma área que pode ter diversas finalidades importantes para além de permanecer como um clube mesmo, seja entregue para se transformar numa loja de varejo que pode e que é bom que se estabeleça na cidade em diferentes pontos, mas não nessa área que é uma área fundamental. E é importante destacar que essa área onde foi o clube Itamolho ela foi recentemente leiloada numa situação ainda muito controversa judicialmente falando. É uma área que foi leiloada por pouco mais de 2 milhões de reais uma área que ocupa mais de 8 mil metros quadrados e que ainda tem por isso uma pendência enorme. Eu acho que a gente aqui na Assembleia Legislativa tem que debater sim o futuro do clube Itamolho e tem que debater sim a importância que essa área tem para o município de São Gonçalo. Eu acho inclusive que o governo Cláudio Casco deveria uma vez a Alerj tombando esse clube assumi-lo desapropriá-lo pelo valor que ele foi comprado e fazer ali um amplo espaço de lazer e cidadania para a população de São Gonçalo. A prefeitura de São Gonçalo a gente sabe que tem recursos limitados a gente sabe que a posição da prefeitura é a posição de entregar esse clube para que ele seja derrubado então a gente vem defender que com muita objetividade que a Assembleia Legislativa avance no tombamento do clube e que cobre do governo do estado uma ação efetiva no município de São Gonçalo. São Gonçalo merece ter uma área de lazer uma área de cidadania uma área de cultura e não ver um dos seus clubes mais tradicionais tradicionais não só de São Gonçalo mas de todo o estado do Rio de Janeiro sendo derrubados mas não queremos que o clube Itamoio seja derrubado mas queremos que ele seja tombado e preservado como patrimônio cultural esportivo social do estado do Rio de Janeiro lamentamos que tentem desconfigurar o projeto da deputada Zeidã fazendo emendas só para atrapalhá-lo isso é um é um artifício regimental que os deputados têm mas lembro que diversas vezes alguns deputados que apresentam emendas agora vêm aqui ao plenário reclamar quando projetos do seu interesse sofrem emendas desse tipo é importante ter coerência no parlamento para que se guarde uma linha de seriedade e de diálogo esse é um projeto que não é um projeto de galhofa não é um projeto de disputa ideológica é um projeto que visa preservar uma área cultural social esportivamente importante para São Gonçalo e para o estado do Rio de Janeiro então é um lamento que se use esses artifícios regimentais para um projeto que não está no campo da disputa diretamente ideológica obviamente todos os projetos têm um pano de fundo ideológico mas é um projeto que tem como objetivo a preservação de uma área para que a população de São Gonçalo possa continuar usufruindo Obrigado deputado Flávio Serafini com a palavra deputado enfermeira Regiane Deputado enfermeira Regiane Enquanto o deputado enfermeira Regiane se prepara deputada Renata Souza Senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados acho que o tema virou um tema de grande debate nessa casa justamente porque estamos preocupados e preocupadas com a população de São Gonçalo é super importante que todo patrimônio que possa ter um caráter cultural e de memória seja preservado afinal de contas São Gonçalo já vive esse escasseamento de espaços onde as pessoas se referenciam com a história da cidade então há uma preocupação aqui de fato em fazermos um debate onde um projeto de lei apresentado pela deputada Zaidan tenha garantido ali o seu objetivo inicial então portanto toda e qualquer emenda supressiva que destoie do projeto de fato não podemos aceitar mas também é verdade que quando o deputado Jaumir traz aqui que ele é de São Gonçalo e que enfim sabe das necessidades da cidade é importante também lembrar que todas nós aqui somos deputados e deputadas do estado do Rio de Janeiro e portanto estamos aptos a falar sobre quaisquer cidade do estado do Rio de Janeiro e portanto aqui também pude ouvir o vereador Romário Reis que acompanha aqui essa esse debate aqui na Assembleia Legislativa também preocupado com a cidade que ele mora com o debate que ele faz na cidade de São Gonçalo então eu acho que todos aqui estamos tentando ver a melhor forma de garantir para a população de São Gonçalo aquilo que é inerente da sua cidade e lembrando aqui ainda muito mexida com esse debate se é da cidade se é do estado ou o Rio de Janeiro por exemplo que ontem fez 457 anos e aqui quero celebrar nesse momento os 457 anos do Rio de Janeiro uma cidade linda que evidentemente traz muita alegria mas também traz para todos nós cariocas uma situação onde o Rio de Janeiro também tem um desgoverno e que por óbvio nós que somos cariocas vamos questionar desde o problema no BRT desde os problemas relacionados aos espaços em situação de risco no estado do Rio de Janeiro então já estamos em março e as águas de março chegarão ao Rio de Janeiro então são temas que claro é inerente da cidade do Rio de Janeiro mas precisamos fazer um debate de estado qual é a política de estado que teremos em especial para a cultura da cidade de São Gonçalo eu quero fazer esse debate eu vou fazer esse debate então é importantíssimo que a gente olhe faça a discussão que tenha que fazer nós temos aí a presença de 65 deputados e deputadas aí no nosso painel que possamos votar com um debate que essa casa não pode se eximir de fazer seja a situação de São Gonçalo seja a situação da cidade do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade do estado do Rio de Janeiro e aí senhor presidente muito importante também dizer que é fundamental que esses espaços e aqui nessa casa a gente tem debruçado tem se debruçado em cima de projetos de patrimônio imaterial enfim cultural do nosso estado é fundamental que a gente possa ver um aspecto tão central hoje no estado do Rio de Janeiro que é exatamente a falta de referência cultural São Gonçalo precisa ter essa referência cultural ainda que o clube Tamoios esteja numa situação delicada esses parlamentares que aqui estão devem pode fazer o debate para que o prefeito da cidade irmanado junto com o governador e é claro tem um debate sério entre os dois possa conduzir uma política cultural imaterial histórica da cidade junto ao clube Tamoio então deixar aqui o nosso voto favorável a esse projeto relembrando que óbvio aqui a gente está discutindo a situação da população de São Gonçalo em especial com as suas referências culturais históricas e imateriais obrigado seu presidente fica ouvindo obrigado deputada Renata Souza com a palavra deputada enfermeira Regiane deputada enfermeira Regiane deputada enfermeira Regiane não não está se pronunciando eu vou a deputada Zeidã está presente na sessão deputada Zeidã ela deu presença mas não sei se está presente queria ver se fosse possível deputada Zeidã concordar com a retirada de pauta e o projeto seria recolocado semana que vem então deputada 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 Zeidã não concordando nós vamos votar o projeto porque o nosso regimento vou esclarecer aqui o nosso regimento prevê só a retirada pelo autor ou dando atribuição ao presidente em alguns casos que não é o caso então a gente para manter o regimento apesar de achar que o debate eu também como presidente estava em votação não podia ter aberto a palavra aos deputados da forma que foi que era só questão de ordem mas aí eu acho que prevalece o bom senso pela questão e a importância que o tema tomou o tema tomou uma proporção eu também acho que a gente tem que falar isso em plenário que as coisas tem que valer para o que a gente quer resolver e todos nós temos nosso direito assegurado pelo regimento pela nossa legislação então assim eu acho que o tema merece tem pontos importantes apresentados pelo deputado Jaumir tem pontos importantes apresentados por vários deputados aqui que que foram foram apresentados por temas que vão ter desdobramentos benéficos ou maléficos diretamente para todo o estado principalmente para a população de São Gonçalo afeta então eu queria vamos abrir a votação primeiro vamos questão de ordem presidente presidente Rodrigo Amorim pois não deputado presidente os deputados os deputados fizeram questão de ordem mas nenhum deputado trouxe uma discussão efetivamente que diz respeito ao regimento da casa todos falaram sobre a questão de mérito da discussão do projeto em si então há uma questão que tem sido encarada na CCJ e eu falo como membro titular da CCJ senhor presidente esse assodamento em votar um projeto numa quarta-feira de cinzas sem sequer ouvirmos o Inepac como tradicionalmente a casa deputado Amorim está falhando está certo isso aí já é matéria vencida foi no plenário a gente ouviu a todos eu tenho total respeito ao deputado Jalmi deputado Márcio Pacheco vencer com o deputado Jalmi o meu entendimento pessoal também acho que não custaria nada mais uma semana ou três dias ou voltar é fundamental que nós possamos ouvir o Inepac presidente mas isso já foi rejeitado para que o projeto baixe em diligência para que possamos ouvir o Inepac deputado isso aí já foi discutido e votado na CCJ então no dia então foi votado na CCJ então nós vamos dar prosseguimento vou te voltar a palavra deputado porque eu te chamei algumas vezes e vossa excelência não estava online então eu vou a vossa excelência é a última a fazer a questão de ordem depois nós vamos escolher os pareceres com a palavra deputado Fermeira Rejano muito obrigado presidente fazer a sessão online é bastante difícil por conta da internet mas eu já estou contemplada com as falas respeitando o andamento da casa a deputada Zeidance já se pronunciou também aqui no grupo que quer que seu PL seja mantido eu me escrevi para fazer uma saudação inicial ao vereador Romário Regis o vereador do meu partido dizer que o Romário é um vereador de São Gonçalo está aqui porque essa questão é polêmica e é um vereador muito atuante um vereador de primeiro mandato haja vista que está aqui se importando com esse debate tão tão profundo que está sendo feito aqui dentro da da LERJ então Romário todo o meu carinho a você parabéns pelo seu mandato e São Gonçalo conta com nosso voto aqui dentro pelo tombamento a gente acha que tem que escutar é a sociedade organizada é a população que tem que falar não é A, B ou C ou nós que somos ditados que temos que falar sobre essa questão tão importante quem tem que ser escutado é a população porque não fazer um plebiscito escutar São Gonçalo para que os moradores de São Gonçalo possam opinar também sobre essa questão então deixo aqui todo o meu carinho parabéns pelo mandato Romário um beijo deputada enfermeira regionista também seria o nosso posicionamento mas não havendo a concordância da autora vamos acolher eu gostaria presidente eu gostaria de também fazer uma intervenção eu vou deputado Leomar com ele em respeito a vossa excelência vou dar um minuto porque o deputado Átila já me olhou aqui de cara feia e com toda razão mas só a vossa excelência tem um minuto e é o último senão a gente também não avança não, não, eu sei não, sabe o que que é? bom, primeiro o que eu queria dizer que eu tenho bastante experiência nessa matéria eu sei como é que as coisas funcionam trata-se único e exclusivamente de ocupação de forma desordenada do território do espaço urbano da cidade é isso aí então, por exemplo Tomório eu não conheço mas o que ele tem ouvido ser colocado é que situa-se numa área na escala existente é um dos últimos espaços na região valorizadíssima de São Gonçalo quer dizer então eu acho que realmente isso aí o tombamento é uma coisa importante mas tem que ver porque é o tombamento aí daqui a pouco vem um outro projeto para desse tombamento aí vem um outro projeto que altera parâmetros urbanísticos e por aí eu sei como é que essa história anda e como que ela termina de maneira que para resguardar de fato se esse for o propósito verdadeiro de resguardar de fato aquilo ali como um patrimônio que pertence à população aos moradores então eu acho que tem que existir uma discussão e o projeto a ser aprovado ele tem que estar amarradíssimo para fugir exatamente destas artimanhas ardilosas que o setor imobiliário é especialista em armar eu gostaria de deixar isso dito entendeu porque a história é um pouquinho diferente do que a gente está pensando está ouvindo e está se falando era isso presidente não é nada muito grosso muito obrigado muito obrigado mesmo obrigado deputado Eliomar vamos escolher os pareceres pela CCJ deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Marcos Miller deputado Chico Machado deputado Luiz Paulo estou dando parecer somente pela CCJ me cabe dizer se a emenda é ou não constitucional a emenda é inconstitucional porque suprime o artigo primeiro projeto tem dois artigos o primeiro que dá o mote do projeto o segundo que entra em vigor evidentemente que o parecer é contrário a emenda sob o ponto de vista da constitucionalidade pelo voto divergente presidente voto divergente deputado Rodrigo Amorim presidente eu gostaria de esclarecer em primeiro lugar eu desde o primeiro dia de mandato tenho sido crítico veemente a postura de alguns deputados dessa casa sobretudo e vou citar nomes do PSOL que é o useiro e vezeiro em desconstruir projetos alterando a sua essência ao invés de partir para o enfrentamento agora ouso discordar do meu nobre colega deputado Luiz Paulo no sentido de que a emenda deputado Rodrigo Amorim travou o som está muito ruim sei também onde que eu presidente não há nenhuma fronte sem a constituição nem a constituição do estado nem a constituição federal então a argumentação utilizada pelo deputado Luiz Paulo salvo o melhor juízo é equivocada ele pode dar um parecer pela ilegalidade agora não pode dar um parecer pela inconstitucionalidade presidente nesse sentido meu parecer é divergente do novo deputado Luiz Paulo porque isso pode criar uma premissa de inconstitucionalidade que definitivamente não há então a CCJ tem que ter muita cautela ao analisar o parecer exarado pelo deputado Luiz Paulo porque não há inconstitucionalidade repito não há inconstitucionalidade concordo que é uma é uma artimanha mas não há inconstitucionalidade nessa manobra é o parecer presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim colhendo agora deputado Márcio Pacheco abriu divergência o voto deputado Rodrigo Amorim tem que colher sete membros um voto favorável um voto contado deputado Márcio Pacheco deputado Chico Machado queria pedir assessoria da mesa para ligar para os deputados que estavam presentes deram presença para fazer a votação mandar ligar no grupo o sistema está ruim nós vamos colher os os votos deputado Carlos Mink presidente eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo deputado Rosenberg Reis deputado Marcos Miller também deputado Chico Machado vou passar para o não votando os titulares vou passar para os suplentes pela ordem aqui da papeleta e de quem está presente na sessão deputada Mônica Francisco acompanho o voto do deputado Luiz Paulo deputado Luiz Martins deputado Luiz deputado Luiz Martins deputado Valdeque Carneiro acompanho o parecer do relator deputado Luiz Paulo deputado Anderson Moraes deputado doutor Deodalto deputado Márcio Canella Foram quatro votos a um contrários à emenda pela comissão de cultura deputado Eleomar Coelho acompanho o voto deputado Luiz Paulo Correia da Rocha pela comissão de esporte lazer deputado Ronaldo Anquieta Anquieta Boa tarde Presidente acompanho o voto do relator do deputado Luiz Paulo Pelo Assuntos Municipais deputado Carlos Macedo Deputado Eurico Júnior Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado Deputado Tia Ju está presente Tia Ju está presente Só um minutinho Acompanho o voto do deputado Rodrigo Mourinho Com todos os pareceres contrários fica prejudicada a emenda em votação projeto original Precambiaste o presidente Presidente quero verificação de coro por favor Verificação de coro Presidente eu queria consignar meu voto contrário Vamos organizar 5064 Deputado O deputado Jaume pediu verificação de coro então vamos fazer a verificação de coro em votação pode não deputado Luiz Paulo senhor presidente só para dizer quem vota sim vota a favor do projeto quem vota não vota contra o projeto então vamos abrir também o encaminho eu queria propor para não demorar mais que tivesse dois encaminhamentos que a gente já debateu já discutiu um vocês escolhessem que encaminhasse para votar a favor do projeto que seria o tombamento e o deputado Jaume que pudesse fazer o encaminhamento pelo voto não que é o voto que não concorda com o tombamento então é para o encaminhamento deputado Jaume não concordo com o tombamento presidente pela ordem questão de ordem presidente o deputado Jaume pediu verificação nominal ou verificação de coro para continuidade da sessão verificação do coro deputado senhor presidente você me perdoe deputado pediu verificação de coro que é verificação dos casos nominal também nominal com certeza deputado verificação nominal presidente quem está defendendo o projeto aí o sim ou não vai ter presidente eu queria defender presidente Rodrigo Amorim deputado então eu vou fazer o seguinte como nós estamos combinando aqui seriam dois para defender então ou você ou o deputado Rodrigo Amorim defende pelo voto não quem defende pelo voto sim por gentileza vamos fazer esse acordo porque a gente já está dando todo o possível todo mundo já falou já debateu os que defenderam o voto sim o voto do tombamento concorda que a deputada Marta Rocha faça o encaminhamento por todos então perfeito então para encaminhar pelo para fazer o encaminhamento da votação pelo voto não deputado Rodrigo Amorim presidente vou me permitir falar apenas com o áudio por conta da qualidade da transmissão a gente já teve problemas de conexão no início e assim o tráfego de dados fica mais mais razoável senhor presidente eu por natureza sou contrário aos aos meros projetos de tombamento por si só todos nós sabemos que há sempre um interesse não é o caso não estou afirmando que seja o caso mas vezes há um interesse não revelado por trás desses determinados projetos então todos nós sabemos da importância da importância do clube em São Gonçalo da relevância sob o aspecto cultural mérito esportivo de tudo que o clube viveu ao longo da sua trajetória agora para aqueles que conhecem São Gonçalo eu tive uma expressiva votação na cidade de São Gonçalo é uma cidade que eu tenho referências familiares terra de muitos amigos onde eu estou constantemente na cidade eu conheço bem a área do clube que está de fato abandonada hoje as palavras do deputado Atila Nunes foram muito corretas o clube está absolutamente decadente a gente já viveu processos de favelização em áreas que foram reconhecidamente tombadas pelo poder público seja na esfera municipal ou estadual e que ficaram à mercê da incompetência dos órgãos públicos em darem vida àqueles ambientes não me assustaria se o mesmo fenômeno que tem acontecido em outras áreas degradadas do Rio de Janeiro e aqui eu cito outras áreas além do município de São Gonçalo o que temos hoje na extinta universidade de Gama Filho o que temos hoje no Canecão onde foi objeto de uma vistoria do meu mandato isso tudo por conta da teimosia de um órgão público que é o FRJ e insistir na tese de defender apenas cunhado no ponto de vista ideológico a manutenção de um espaço que poderia sim ser entregue à iniciativa privada ou ao poder executivo seja municipal estadual ou mesmo federal para tomar conta de uma área e dar andamento oportuno àquela área dar fim social à propriedade que está estabelecido nos termos da Constituição Federal o que se pretende nessa tarde aí eu repito assodadamente sem ouvirmos sequer o INEPAC que é o órgão estadual referência para dar a opinião num tombamento ou não num tombamento me assusta ver o comportamento de membros da CCJ em quererem por exemplo reconhecer essa emenda do deputado Jalmir Júnior que é sim uma tentativa uma tentativa dentro do regimento de enfrentar o mérito mas reconhecer como inconstitucional quando não tem nada de inconstitucional a gente está atropelando os ritos atropelando a norma nós precisamos legislar sobre a boa técnica eu não compreendo o sentido de numa quarta-feira de cinzas de forma assodada sem discussão daqueles que defendem a democracia o tempo inteiro e não permitirem a discussão ora os seus argumentos são absolutamente antagônicos quando se fala que é necessário como disse o deputado Mink o profundo discussão sobre o tema não se está permitindo não foi realizada uma audiência pública no âmbito desse projeto ora qual finalidade nós queremos efetivamente para a população de São Gonçalo é meramente entregar a especulação imobiliária ou empreendimento imobiliário o que por si só não seria nenhum problema porque vai gerar emprego vai gerar desenvolvimento mas vamos respeitar e manter uma área um percentual daquela área com uma aplicação com uma aplicação para a sociedade em São Gonçalo isso também não foi discutido eu percebo que no projeto em tela no texto original da deputada Zeidã fala em tombar inclusive os bens móveis do clube ora onde já se viu isso uma sentença uma sentença difícil de difícil aplicação como se tomba objetos móveis de dentro de um clube quem terá competência para gerir esse passivo esse acervo do clube quem será o curador desse patrimônio móvel e imóvel todo o patrimônio que foi imobilizado nesse processo de tombamento é de profunda irresponsabilidade de nós criarmos mais uma área de abandono de cracolândia de cometimento de crime é totalmente avesso de tudo que se pretende em São Gonçalo então nesse sentido eu considero que não seja a via correta é legal mas não é correta não é adequada não é democrática uma sentença marcial da Assembleia Legislativa no sentido de tombar um clube que será impossibilitado de ter a sua função social aplicada e muito menos será impossibilitado de ser explorado pelo ente privado isso é intromissão à liberdade isso é intromissão ao que pretende de fato o povo de São Gonçalo que não foi sequer consultado que não houve uma audiência a gente faz audiência pública pra tudo muitos projetos são congelados nessa casa por conta de excessivas ao meu ver muitas vezes audiências públicas a gente tem um projeto por exemplo da Procuradoria da Mulher da Casa que foi paralisado que também envolve a deputada Zeidã porque tentaram criar obstáculos ao projeto um projeto que versa objetivamente sobre o direito das mulheres e que essa casa paralisou as discussões desde o segundo semestre do ano passado em razão de audiências públicas que não se realizaram posteriormente e que o projeto que é extremamente relevante está parado agora repito para terminar pra que de forma assodada querer tombar um patrimônio que não está em utilização está em profundo em profunda degradação no município de São Gonçalo nesse sentido eu encaminho o voto contrário ao projeto da deputada Zeidã sendo certo que não é um meio adequado ao contrário é ditatorial por parte da Assembleia Legislativa querer reconhecer através de tombamentos rumos que um espaço relevante para uma cidade deverá ter sem sequer ouvir a verdadeira interessada que é a população de São Gonçalo que deveria por aqueles que defendem a ampla discussão e a democracia ouvirem a população de São Gonçalo então nesse sentido meu encaminhamento é pelo não ao projeto da deputada Zeidã já declarando já meu voto nesse sentido senhor presidente já declarando já meu voto nesse sentido vai encaminhar pelo voto sim deputada Marta Rocha presidente em primeiro lugar eu queria rebater aqui dois argumentos que foram apresentados aqui pelos parlamentares que entendem que não é oportuna a ideia trazida pelo PL que está sendo o PL 5064 que está sendo nesse momento debatido eu ouvi aqui forma assodada numa quarta-feira de cinzas e eu estou muito surpresa com esse argumento porque ficou muito claro pela presidência dessa casa que quarta-feira seria dia de trabalho após as 12 horas então o que teria que acontecer é que os senhores deputados estivessem em plenário para debater no momento pertinente que se tem aqui em discussão quem deseja discutir ou então estivessem no sistema remoto à disposição da sessão de hoje para debater no sistema remoto então não há forma assodada é nosso dia de trabalho o que nós estamos fazendo aqui é não fugir da nossa responsabilidade a responsabilidade de examinar os projetos de lei que são encaminhados pelos nossos companheiros do parlamento e fazer também a representação das nossas ideias que nos trouxeram a uma vaga nessa casa de lei então não há o que se falar em assodamento não há o que se falar na impossibilidade do debate porque os que precisavam e queriam debater estão aqui estão aqui na defesa do voto sim então esse é o primeiro argumento o segundo argumento eu ouvi uma frase que eu não ouvi há muito tempo mas que a minha avó de vez em quando falava que diz assim quem sabe a quentura da panela é a curé que mexe então eu quero dizer que eu sou a curé que mexe e que sinto a quentura da panela porque eu fui delegada em São Gonçalo eu sei a dor das mulheres vítimas de violência eu sei a ausência de equipamentos de proteção à população vulnerável eu sei que as delegacias de São Gonçalo estão entre as que tem os maiores indicadores de violência eu sei que dentro da trilogia Niterói São Gonçalo e Itaboraí o aumento dos casos de homicídio estão em São Gonçalo a tuberculose está em São Gonçalo então eu não preciso ter nascido em São Gonçalo para entender a dor do povo de São Gonçalo e a gente que tem um pouquinho de olhar na frente a gente já sabe o que vai acontecer provavelmente o processo o projeto a nível municipal que de 2017 foi destombado em 2022 provavelmente vai ter o veto do prefeito derrubado pela casa pela casa legislativa agora é direito é direito daqueles que se preocupam com São Gonçalo é direito dos parlamentares por exemplo questionar por que que não se aproveitou aquele local que é hoje talvez o último local de valor econômico para colocar ali um centro esportivo um centro de cidadania um centro de enfrentamento à intolerância religiosa um centro de proteção às mulheres vítimas de violência às crianças vítimas de violência sexual é isso que nós estamos fazendo aqui nós teremos estamos querendo garantir que aquele espaço não seja dado pelo contrário pode ser pelo governo do estado ou pode ser pelo governo municipal e construir ali um equipamento de cidadania então nesse sentido senhor presidente eu quero agradecer aos meus pares que me permitiram fazer este encaminhamento quero mais uma vez saudar a população de São Gonçalo que contactou vários gabinetes e dizer que o nosso voto é o voto sim agora obrigado deputada Marta Rocha verificação de coro por favor vamos abrir a verificação de coro agora chamando para votação deputado deputado Adriana Baltazar já votou deputado Alana Paz já votou deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre que não aplogue já votou deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Moraes já votou deputado André Siliano deputado André Correia já votou deputado Átila Nunes já votou deputado Bebeto deputado Brasão deputado Bruno Dauari deputado Carlos Macedo deputado Carlos Ming já votou deputado Acelia Jordão já votou deputado Charles Batista já votou deputado Chico Machado já votou deputado Chiquinho da Mangueira deputado Coronel Jairo deputado Coronel Salema deputada Dani Monteiro já votou deputado Daniel Librelon já votou deputado Carlos Augusto deputado Dionísio Lins deputado Doutor Deodalto deputado Eleomar Coelho deputado Eleomar Coelho já votou deputado Enfermeira Rejane já votou deputado Eurico Júnior já votou deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Poubel deputado Flávio Serafine já votou deputada Franciane Mota deputado Giovanni Ratinho deputado Gustavo Schmidt deputado Jair Tancur vai votar deputado Jair Júnior já votou deputado Jair Oliveira já votou sim deputado Jorge Felipe Neto já votou deputado Lucinha já votou deputado Luiz Martins deputado já votou deputado Luiz Paulo já votou deputado Marcelo Cabelereiro deputado Marcelo do Seudino deputado Márcio Canela Márcio Galberto deputado Márcio Pacheco deputado Marco Abrão já votou deputado Marcos Mille Marcos Vinícius deputada Marta Rocha já votou deputada Mônica Francisco já votou deputado Noel de Carvalho deputado Paula deputada Paula Tringuelê deputado Ricardo Brazão deputado Renata Souza já votou deputado Renato Zaca deputado Rodrigo Amorim já votou deputado Ronaldo Anquieta já votou deputada Rosane Félix deputado Rosenberg Reis deputado Samuel Malafaia já votou deputado Sérgio Fernandes deputado Subtenente já votou deputada Tia Ju já votou deputado Val Serraza deputado Valdeci da Saúde deputado Valdeque Carneiro deputado Eliton José deputada Zeidã vamos proceder a segunda chamada dos deputados que não votaram deputado deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Anderson Alexandre deputado André Siciliano deputado 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 Brasão deputado Bruno Dauari deputado Carlos Macedo deputado Chiquinho da Mangueira deputado Coronel Jairo deputado Coronel Salema deputado deputado delegado Carlos Augusto deputado Dionísio Lins deputado deputado Doutor Deodaldo deputado 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 Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado deputada Franciane Mota deputado Giovanni Ratinho deputado Gustavo Schmidt só um minuto Deputado Jair Bittencourt Deputado Deputado Marcelo Cabelereiro Deputado Marcelo Seudino Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Galberto Deputado Márcio Pacheco Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Vinicius Deputado Noel de Carvalho Deputada Paula Tringuelê Deputado Pedro Ricardo Deputado Renato Zaca Deputada Rosane Félix Deputado Rosenberg Reis Deputada Sérgio Fernandes Deputado Valseasa Votaram, senhores, 39 deputados 22 votos sim e 15 votos não e duas abstenções O projeto foi aprovado Vai autógrafo Anuncio Em regime de urgência Discussão Única Projeto de lei 2890 de 22 De autoria do deputado Daniel Librelon Que cria o programa de fornecimento De absorventes higiênicos Para a população em situação de rua Pendendo de pareceres Da Comissão de Constituição e Justiça De defesa dos direitos da mulher De defesa dos direitos humanos De cidadania, de saúde De orçamento, finanças, Realização financeira e controle Para emitir parecer pela CCJ Deputado Márcio Pacheco Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Projeto de lei 2890 de 20 De autoria do deputado Daniel Librelon Cria o programa de fornecimento De absorventes higiênicos Para a população em situação de rua O parecer É pela constitucionalidade Com Uma modificação Ao artigo 2º Que passa a ter a seguinte Redação O poder executivo poderá promover Fornecimentos de absorventes higiênicos Em quantidade adequadas As necessidades femininas Por meio do serviço de abordagem social E pelos centros de referência especializada Para a população em situação de rua É o voto, senhor presidente Obrigado, deputado Luiz Paulo Pela Comissão de Direitos Humanos De Direito da Mulher Deputada Enfermeira Rejani Presidente, o parecer da comissão de mulheres É favorável E seguindo o parecer da CCJ Queríamos colocar a mesma emenda O mesmo conteúdo Então é favorável com o parecer da CCJ Obrigado, deputado Enfermeira Rejani Obrigado, deputado De Direitos Humanos Deputada Dani Monteiro Deputados e deputadas Deputado Daniela Librelon Que é autor do projeto Tem uma extrema sensibilidade E vindo trato Com políticas públicas Para a população em situação de rua É algo que de tempo em tempo Aqui na Alerj Votamos projetos do deputado Que trabalham Que tentam Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto